Mais uma introdução 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 Estamos de volta Com mais um sensacional Rolê de SHINING FORCE EXO E eu Pô Eu tava aqui antes né Mas depois fui fazer várias outras coisas E agora eu não sei muito bem Onde é que tá Eu explorei vindo aqui Bom, atravessei aquela ponte da loideira Mas tem um caminho mais pra baixo Tem várias paradas mais pra baixo É Eu já escondei bastante coisa aqui Na real né Ô caramba, muitos bichos Pera aí que eu Desapostumei, eu tava jogando com a maga Ah Matar logo o maga primeiro O maga que é Safajeste Safajeste? Cafajeste né? Safajeste não existe Eu tipo Um misturo de safado com cafajeste Aqui são palavras que são quase sinônimo Mas enfim Porra no último episódio eu Suei, suei Agora não suo mais Mas Eu preciso comprar depois Mas Eu preciso comprar Mais chave com ele Que acabou que a mina lá Ela tá com bastante chave No inventário Só que Não sei porque Mas por algum motivo eu falei Ah, vou comprar e tal Só que Ou se pá eu comprei Só que depois eu morri E não comprei na segunda vez Talvez é uma possibilidade disso É isso que eu acho que eles compartilham o meu inventário Acerta quanto bicho Deus do céu Oh caramba Pô mas esse esmaguinho do rato Caralho Eu tô apertando Não Eu tava apertando o botão errado meu irmão Vamos lá Ativei a chave Abri o baú E agora mil monstros pra cima de mim Eu dei mole Eu Eu morri porque eu tava apertando o botão errado Pra 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 usar A habilidade A habilidade não né Usar A paradinha de recarregar a vida Por muita idiotice E tipo Agora que eu achei no baú Eu achei um desses Era um desse Poçõezinha de vida Só que aí agora Eu não sei se Eu vou ter mais Do que eu tinha antes Caceta Porra Porra Esses maus tão me chapulhetando Sai daqui Caraca A pt não tá aí muito certo É que porra Muitas das vezes ele não mira pra onde eu tô batendo E começa Ele chega E começa E começa A viura de costas do nada Mas tudo bem Tudo bem Acontece na verdade famílias Antes de acabarem Tá Agora destruiu essa desgraça E o P ainda Pra finalizá-lo Tinha um Core Metal É Pra cá não tem nada Pra cá também não tem nada Vamos descer aqui e ver o que acontece Porra tem uma caminhão pra cá Credo Ah e também tem uma parada ali em cima que eu acho que eu não tinha pego antes Que era um desse negócio de habilidades Tá ligado Poder ficar botando uns pontinhos em cima E era um de Que aumentava A velocidade de De porrada Tá ligado O swing da espada Eu achei sensacional moleque Se eu conseguir tipo Pô se eu bater com essa espada aqui Rápido Aí o bagulho vai ficar doido demais Mas preciso bater mais forte também Bati forte o tambor É Eu não vou testar minha força novamente Que Minha força é um fracasso Falando em fracasso Meu Deus do céu Ô caramba o que tá fazendo Tá cagando Tá Ele Não é fraco Ele vai soltar um raio aqui agora Eu sei Porque ele começou a dar um brilho tipo muito doido do nada Eu fiquei preocupado Pô mano Aí ele aguenta muita porrada Ele tem muita defesa E tipo Mesmo um maluquinho que não tem muita defesa Eu tiro por volta de 300 e tal 250 Mas um maluquinho que tem defesa Eu tiro uns 150 180 Porra aqui eu tô batendo 98 100 Pô credo 83 Opa afasta 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 meu querido Não Atrai ele pra cá Porque eu não vou ficar perto daquele negócio de raio não Que aquilo do tirador não tá desgraça Não Aí com a healer do meu lado Eu sou imortal Não Imortal porra nenhuma Não Me estira a vida pra caramba Isso chama atenção Chama atenção Chama atenção dele que eu fico batendo Ai Ai Falta pouco Aí morreu Mas porra Além disso Tem Tem Outros caminhos pra cá Tem outras coisas pra fazer Tipo Eu vou terminar de explorar 100% né cara Porque mesmo que eu volte pra cá em algum futuro distante Ou não tão distante assim É bom ter um mapa completo Cara Às vezes ele também tem duas saídas Só que aí uma delas é tipo Você não deveria sair por aqui agora Só que aí no futuro eu vou poder sair por lá No futuro eu vou ser obrigado a sair por lá Aí é bom ter o caminho já pronto Eu queria muito aquele item Porém também eu não tenho chave Oh Isso é importante Aquilo parece que tem que Ah Era aqui o negócio Que eu destravei Que aumenta a velocidade de 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 golpe Do swing da espada Tá Também não é por aqui Nossa Odeio da maior voltão É aqui É aqui É aqui uma área que eu tipo Eu não explorei Mas eu explorei Opa 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 Lagartixa Au Caceta mano O mago da desgraça aqui Que tá acabando com a minha vida Toda vez que eu bato ele me joga pra trás Quebra as caixas É bom que essas caixas são cheias de Miflu Não que sejam realmente grandes quantidades mas De grão em grão a galinha enche o saco De grão em grão a galinha enche o saco Tá O caminho que tinha que ir Normalmente pra cá Isso ai Isso ai o que Curie Metal E Secret Scroll Tá Deve ter mais um caminho pra cá Não Não Nossa eu viajei muito Ué Ué Ah tem uma parada aqui pra baixo É na área de baixo Tá entendi Não mas eu não consigo Oh eu consigo sim E tipo Pra cá eu não posso descer Isso é Pra mim sempre fica o culto Com os jogos que Não te dão essa mobilidade Já que você é um guerreiro Foda Que faz o caramba pato E balança uma espada pesada La cara Mas você não consegue pular um degrauzinho ridículo De sei lá Um metro de altura Talvez dois talvez três mas Não importa Não vem o caso É que Cara Que estranho cara Que se não é por aqui que chega ali É por baixo Mas por baixo Ah agora vi Não ali tem mais pedras Será que Ah deve ser só no futuro Tem uma habilidade Você quebra pedras E Na verdade você quebra pedras E vai conseguir passar por lá Deve ser isso Vamos agora Finalmente Prosseguir no lugar Ah Agora eu posso atirar o canhão lá Doido Mas por que eu atiraria? Será que eu tenho que atirar ele? Será que eu tenho que atirar ele? Ah Ah Que isso O caraca O canhão é tipo a minha habilidade da parada Eu chego e Vai que ai Vai pro planeta E ele só Só nos agachando ai Será que vai explodir muito isso ai? Uou Maneiro Ah mas ai tem um tempo de recarga Parece ser grande né Mas por Na real uma coisa que eu vou fazer Ih Já to com Já to com o lendário cheio Tá Vou aproveitar Que isso aconteceu Eu vou voltar pro lugar Deixa eu fazer várias coisas Vamos Vamos identificar tudo Agora eu vou ver se alguma coisa me serve Eu tenho uma heavy sword Que sobe muita coisa meu dano Deve ser o mesmo tipo de espada Porra Achei muito bom ela Já vou equipar ela Mas tipo Vamos ver o que mais tem Tem King Long Dao Que Não é o mesmo tipo de espada Mas Tá Tá Eu comprei um correiro de chave Ah realmente Eu ganhei uma porção lá E agora eu tenho nove porções Eu tava com oito Então é assim que consegue Eu to com cinquenta e um pontos Cinquenta e um mil pontos aqui Vou botar esses pontos Em várias correiras É É botei o Quick Swing Level Máximo Tem mais um dinheiro pra gastar Fiz umas outras coisas também Fiz umas outras coisas também É Pronto Eu acho que agora eu tô Tô bem Vou até salvar Bem Os itens continuam aqui Mas depois eu identifico eles Eita Aqui tá vendo Ah eu posso posicionar quando estiver pressionando Entendi Vamos ver se eu tô batendo muito mais rápido Vamos ver se eu tô batendo muito mais rápido É Essa espada que eu tenho ela dá um dano a mais Ah tá entendi Eu tenho que usar isso pra destruir isso aqui? Será que é? Ah 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 É isso mesmo Ah Então esse é o raio dos deuses O cara tá observando muita coisa Então agora eu tenho mais um telotransporte liberado Bacar pra esse cantinho não tem nada É Realmente não tem nada É Pra esse cantinho aparentemente também não vou bater aqui pra ver se acontece Não acontece nada Não acontece nada Então é isso aí Sabia que ia ter uma Uh Caraca Não era pouca coisa que ia acontecer aqui não hein Ha 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 Você Ousa vir até mim Tá bom meu Bom que vamos Ih meu irmão Agora esse bagulho tá doido Caraca Tá doido mesmo A galera é doida Ué Rela aqui Rela em mim Rela em mim Tem que usar o meu Oh Tô batendo pra caramba agora hein Agora sim Tô batendo pra caramba agora Agora sim Pô mano, até esses caras aí que parecem meio que bem fortes, porra, um espalhado já estou lá na verdade quase inteiro, não upi, mano tem muito penteio, ih tem um Duga, 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 esse cara parece forte, bora, tá na hora do x1, x1 não, 3x1 no caso, ao, porra, eu sou muito levo para conseguir bater nele, Ah, esse cara é forte, ele fugiu, pô, mas agora deu, hein, agora deu demais a beça, caceta, Não sei se eu conseguiria, primeiro, antes de tudo, na real, eu vou, aqui ó, tem tudo certo, e tipo, vou continuar explorando essa área no próximo episódio, então até o próximo episódio, é nóis!